Oi gente, eu vim fazer a introdução porque o vídeo que eu vou fazer agora é editar, né? É do Diário da Obra que tá tendo lá em casa e em nome do Senhor Jesus tá dando tudo certo Então eu vou mostrar pra vocês todos os dias de obra que teve que eu consegui filmar pra vocês, tá? Por agora eu dou uma parada, mas eu já vou pensar que volta Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei aí pra mim, se inscreva aqui abaixo no canal Ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Tá passando aqui na tela e vai estar também no bloco de informações Também tô com o blog, então vai lá me seguir, vai estar no bloco de informações o link, tá bom? Me segue lá também Então, bora pro vídeo, né? Que tem muita coisa aí boa pra mostrar pra vocês Gente, construção começando por aqui, graças a Deus E aqui, ó, os moços, o Júnior já fez o pedido da brita, das areias e do cimento A gente comprou cinco sacos de cimento, mas é porque a gente tá com medo da chuva Aí mais sua frente, se for necessidade, a gente vai comprar mais Tá bom? Essa daqui é amarela Aham, aí ali, ó Tá Eu não vou tanto lá não, porque tô com vergonha As duas areias e a brita Tá aqui na porta porque Júnior vai tirar e vai colocar pra dentro, tá? Gente, eu falei com vocês, né? Que, gente, eu falei com vocês, né? Que Júnior ia pegar as coisas que estavam aqui Pois ele já catou a brita tudo Sozinho, gente Agora eu vou ajudar ele Porque eu fui fazer almoço, né? E ele ficou lá catando Agora eu vou ajudar ele Eu terminei de editar um vídeo Vou deixar lá, é... Convertendo e vou vir ajudar ele Ele já catou aqui tudo E ele colocou aqui, gente, ó A brita ele colocou tudo aqui E os tijolos também tá ali E a areia ele tá colocando ali É A areia ele tá colocando ali, ó E eu acho que a outra areia ele vai colocar ali, ó Entendeu? Bom, meninas É... Vou mostrar pra vocês o que nós já fizemos aqui, né? A continuação da obra Hoje é outro dia Eu esqueci de gravar pra vocês ontem Então vou mostrar pra vocês o que o Júnior mais um moço fez ontem Eles subiram essa parede aqui E fizeram até aqui Né, amor? Fizeram até aqui E fizeram essa parte aqui, ó Aí hoje Eles fizeram essa daqui Todinha Encheram ali E encheram aqui também Aqui tá uma coisa que vocês fizem Não, né? Eles fizeram só isso mesmo E amanhã tem mais construção Amanhã vocês vão fazer o quê? Uma tranquila Tá querendo já fazer o negro Pra nós jogar os pilar Até lá Ah, tá Agora o telefone tá descarregando Mas daqui a pouco Mais tarde quando ele tiver carregado Eu vou falar com o Júnior Pra... Pra ele poder explicar direitinho pra vocês Viu, amor? Você explica pra elas? Tá bom então Viu? Oi, gente Continuando aqui Filmando pra vocês Mais um dia de obra E eu vou mostrar pra vocês O que a gente já fez Eu vou só fazer esse início aqui Pra falar com vocês Que... É... Já tem algumas coisas andadas Foi porque... É... O telefone ele estragou E eu mandei ele pro concerto Hoje Que no caso é quarta-feira E ficou durante essa semana toda Mexendo, entendeu? Aí por isso não deu pra mim Filmar pra vocês Né, amor? Júnior tá aqui Ele vai explicar pra vocês O que a gente já fez O que a gente ainda tá fazendo Tá bom? Já tá o clima do dia Que nós só vai colocar Mais uma Uma cinta atravessando ali Outra aqui E depois vim E mandam Comprar lá E eles vêm medir Aí O peredeiro que nós contratou Vai armar pra nós Mas já tem Graças a Deus Tá tudo bem andado Aí vai dar tudo certo Explica pra elas O que que você foi fazendo Assim Durante os dias Por exemplo O primeiro dia Eu mostrei que a gente subiu aqui É E aí E aí Tinha caído Mas o portão Ele não vai abrir Mais pra cá Nós vamos colocar Ele vai vir assim Gente Vai passar assim Né amor Olha lá Eles encerraram ali Aí só vai Aí também fez aquela lá Né amor Aquele dia Completou aquela parede Aí no outro dia Eles fizeram essa daqui Todinha Né Terminou de subir aqui Enceu aqui também Nós tá meio que demorando Ainda porque nós tá tirando O neve direitinho Porque aqui O cara que nós tinha contratado Tinha fazendo algumas coisas erradas Aí tava tudo fora de esquadra E fora de De neve Aí esse pedido aqui Nós trouxeram pra tipo Reconstruir o que o cara Fez de errado Né Por isso demorou Tá demorando Aí por isso Tá demorando um pouco Nós tá tirando o neve Mas tá tudo dando certo Graças a Deus E é isso aí Aí Curte o vídeo Deixa seus likes Deixa seus gostos Isso mesmo Se inscreva no canal E dá força aí Valeu É Gente Junto também não falou A gente vai puxar pra cá Né amor Vai puxar A laje A laje É pra cá Porque futuramente A gente vai crescer a sala Né amor A porta vai ser aqui Mas a porta vai ser grande É Aí não vai ter janela Mas essa porta aqui Nós tá querendo Pra deixar claridade na sala A porta vai ser grandona Vai ficar bem boa É Vai ficar ruim Aí agora Falta fazer Assim Pra bater a laje Falta fazer poucas coisas Né Foi o que você falou Na primeira Fazer as amarrações Assim Ali também Ó Puxou Uma parede Que a mulher até aqui Puxou ali Puxou aquela parede de lá É Ali também puxou Encheu o pilar Aqui também tem um pilar cheio E tá aí Né meninas Esse pau tá aqui Esse pau tá aqui E tá aqui por embaixo Ah é Tipo um improvismo Mas aqui Esse pau vai ser tirado É porque se chover Também é pra nós encher Ali também Porque se chover Aquele negócio ali mole Olha aí Eles colocou esse pau aqui Pra segurar Porque ó Eles tiraram essa parte aqui Que foi preciso Tirar esse beiral O que eu acho que vai precisar Tirar tudo Né amor Mais pra frente Aí Júnior tá mexendo aqui Hoje foi mais um dia de obra Concluído com sucesso Né amor Deus na frente de tudo Pra Deus tá aí nos abençoando Né Pra gente poder conseguir Terminar nosso pontinho Em nome do Senhor Jesus Vai dar tudo certo Então as meninas Vocês vai orando Aí pra nós Em nome do Senhor Jesus Nós vamos Mexendo aí Mostrando tudo pra vocês Tá bom Deus abençoe vocês E Até a próxima Mexida deles aqui Amanhã Se eles for mexer Aí nós vamos Colocando aí Tá bom Laios roared In the morning sun Searching for a longer day People feelin' like the light Has just come We must never stop Tchau, tchau. Oi gente, então, eu já tô aqui vindo finalizar esse vídeo porque por enquanto deu uma parada, então não há necessidade de manter os vídeos parados. Então, vou liberar pra vocês. Quando retornar, eu volto de novo com mais um pouquinho aí do que é pra terminar lá em casa, tá bom? Então, já deixa seu gostei pra mim, viu? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!